Alvinho lá Certo Alvinho lá 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 Sou uma vida E o seu carro Está parado Você não vai sair Sou um temporal E os seus lábios Estão fechados Mas se você sorrir Eles se abrem E agora que eu amo você O mundo não precisa Nunca mais girar O que adora O que eu amo você O que eu amo Se eu amo É você O que você precisa Se você precisa Uma margarida comum Um beijo Ou um simples abraço Que é pra você lembrar de mim Oh, 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 oh... Oh, 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 no, 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 no Entre as coisas mais lindas Que eu conheci Só reconheci Suas cores belas Quando eu te vi Entre as coisas bem-vindas Que já recebi Eu reconheci Minhas cores nela E então Eu me vi Está em cima com o céu e o ar Hora dos dias, semanas, meses, anos Décadas e séculos Milênios que vão passar Água marinha, planos, estrelas no mar Praias, baías, braços, cabos, mares, golfos e penínsulas E oceanos que não vão secar E as coisas lindas Entre as coisas mais lindas Que eu conheci Só reconheci Suas cores belas Quando eu te vi Entre as coisas bem-vindas Milha recebi Eu reconheci Minhas cores nela E então Eu me vi Está em cima com o céu e o ar Hora dos dias, semanas, meses, anos Décadas e séculos Décadas e séculos Milênios que vão passar Água marinha Põe estrelas no mar Praias, baías, braços, cabos, mares, golfos e penínsulas E oceanos que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas Quando você está Hoje você está Onde você está As coisas são mais lindas O que você está Hoje você está Onde você está As coisas são mais lindas São mais lindas Sim Elas São Muito boa noite, São Paulo Sempre um grande prazer Subir ao palco E tocar aqui, né São Paulo Nessa cidade Onde eu nasci Onde eu moro Onde Moram quatro dos meus cinco filhos O meu grande amor E o meu grande amor por essa cidade E por essa Essa profissão Essa possibilidade Que é Chegar Sentar Ter pessoas Atentas E dividindo Comigo Aquilo que eu acho Que eu consigo expressar O que desejo expressar Sobre o Que talvez todos nós Possamos dividir Entender O que é O barato Que é viver A dificuldade Que é viver O que a gente quer Nessa vida, né Muitas das coisas Que eu quero Eu ainda acho Que vou descobrir Mais Desses meus 53 anos Já andei um bocado E Trouxe Um pouco Do que aconteceu Pra vocês Nessa noite Nas músicas Que escrevi E na forma Como eu encontro De através delas Dizer o que sinto Quem eu sou Pra todos vocês Muito obrigado Por estarem aqui É show grande Assim Sempre acontece coisa Eu tava ali no palco Eu entrei Pô O sol não funciona Em cima da hora E tal Vocês viram que eu entrei E saí Entrei E saí E acho que no fundo Era eu mesmo Que tinha feito alguma besteira 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 Essa parte é sempre chata Tem que reafinar o violão Pra vocês E agora o que eu vou fazer Se os seus lábios Ainda estão molhando Os lábios meus E as lágrimas Não secaram Com o sol que fez E agora como eu posso Te esquecer Se o teu corpo Ainda guarda O meu prazer Meu corpo foi marcado Pelo seu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar E te beijar De novo E agora como eu faço sem você Seu nome está gravado No meu traço Como o seu Nosso nome Que tem o M Como o M E agora como eu posso Te perder Teu corpo ainda Guarda O meu prazer E meu corpo foi marcado E meu corpo foi marcado Pelo seu Espero que o tempo passe Que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar E te beijar De novo De novo De novo De novo De novo De novo Talvez um dia possa rolar Nós dois Juntos no mesmo lugar Beber O raro Calice do amor Ferreiro Encalma a paixão Porque não há tempo Que volte Amor Como diz a linda canção Não há tempo Que volte Amor Se alguém Sabe como evitar Sofrer Por querer Desejar Alguém Pode sim Pode sim Dizer Não Sem ter Realizar Realizar Ilusão E não há tempo Que volte Amor Como diz a linda canção Não há tempo Não há tempo Que falte Amor Pode ver Na escuridão E eu só vejo em você Por que não pode ser assim Não, não pode ser assim Não, não pode ser assim Porque você não chega perto de mim Não, não pode ser assim E não há tempo Que volte Amor Como diz o linda canção Não há tempo Que volte Amor Pode ver Na escuridão Não, não, não Não há tempo Que volte Amor Como diz a linda canção Não há tempo Que volte Amor Não há tempo Como diz a linda canção Mas eu só vejo em você Mas eu só vejo em você Compramos presentes indo à feira De chinelos, mas muito bem vestido Atravessando a rua com cautela E protegidos pela silência O pátio empresta o colo para ela Amedrotados em pila na escola Sem camisa, brisa, chuva, ventania O vento entra dentro pela frente Vindo sem qualquer velocidade A filha A dúzia, um maço, um bocado, um pedaço e um buque O pátio empresta o colo para ela E eles, eles, elas, somos todos outros E o palheteiro apaixonado Vendo o filho, um bezerro Enquanto encosto o ombro às costas E as pernas no conforto Do sofá de cor Sem braço A fila A dúzia, um maço, um bocado, um pedaço e um buque Avisa Que eu procuro o mais barato pra sobrar O dinheiro que eu preciso pra comprar Muitas flores pra você Compramos presentes Vinda-feira De chinelos, mas muito bem vestidos Atravessando a rua com cautela E protegidos pela silência Ameidrotados em fila na escola Sem camisa, brisa, chuva, ventaninha O vento entra dentro pela frente Vindo sem qualquer velocidade A fila A dúzia, um maço, um bocado, um pedaço e um buque O pátio empresta o colo para ela E eles, eles, elas, somos todos os outros E o pai leiteiro apaixonado Vendo o filho, um bezerro Enquanto encosto o ombro às costas E as pernas no conforto Do sofá de cor Vocês viram? Um inseto Sem braço A fila A dúzia, o maço, um bocado, um pedaço e um buque Avisa Que eu procuro o mais barato pra sobrar O dinheiro que eu preciso pra comprar Muitas flores pra você O amor Oh o clarity O Oh, 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 oh 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 Era um inseto mesmo, ele tá aqui Foi que na hora que eu tava, né? Entrando, começando a falar um monte de coisas Ele pousou aqui, daí eu fiquei estático Não foi nada Ensaiado Eu preparei umas coisas um pouco diferentes Do que habitualmente eu toco Porque é sempre Diferente, né? Fazer um show assim E eu sempre Na verdade O negócio é o seguinte Eu acho que tá havendo um costume Que anda assolando Já não é de hoje, faz tempo De que a ideia de ir a um show É ser plenamente atendido No seguinte No seguinte de você As pessoas vão com a expectativa De quando eu estava sentado aí Eu continuo sentando Ou seja, na plateia Eu gosto de ir a shows Mas ficou uma ideia Meu assim Difundida De que o grande êxito de um show É quando todo mundo canta e dança E conhece e vibra É legal pra caramba É legal pra caramba fazer isso Mas, no entanto Eu sempre gostei das surpresas, né? E quer dizer Por isso mesmo eu tento também achar Que vocês possam gostar das surpresas Evidentemente É só um desejo meu Isso não significa nada Mas eu comecei a falar isso aí Porque... Vocês vão ver Nem o céu resplandecente Nem o mar profundo azul Que explodem como ventes Podem te trazer aqui Nem a dor dessa saudade Futura flor que não abriu Nem a distância entre as cidades Podem te afastar de mim Não vou dizer que não dói Mas já senti tantas dores Seria muito pior Se você não Se você não Quisesse vir Como dentro do mar Ibermos Os polvos no líquido luar Tateiam a coisa a vir Assim, dentro do ar Meus lentos dedos loucos Passeiam no teu corpo A te buscar-te a ti És a princípio Doce plasma submarino Flutuando Flutuando ao sabor de súbitas correntes Frias e quentes Substância estranha e íntima De teor irreal e tato transparente Depois teu seio É a infância Duna mansa cheia de Abisos Marco espectral do ístimo Onde a nudez vestida só de lua branca Eu ia mergulhar minha face já triste Nele soterro a mão Como a cravei criança No outro seite que me lembra Também pleno Mas não sei O ímpeto deste aduído espanta O outro me dava vida Este me mete medo Toco uma uma as doces glândulas em feixes Com a sensação que tinha Ao mergulhar os dedos na massa cintilante E convulsa de peixes Retiradas ao mar Nas grandes redes pensas E ponho-me a cismar Mulher Como te expandes Que imensa és tu Maior que o mar Maior que a infância De coordenadas tais E horizontes tão grandes Que assim imersa em amor És uma Atlântida Música Vem minha vontade De matar em todo Em ti a toda poesia Vem eu te engarra Olha as minhas pernas Olha as minhas pernas E ouço E ouço no tato Acelerar-se meu sangue Na arritmia Na arritmia que faz meu corpo Que atira insano E onde abramisse a placa E a que retorna Sempre Nem a dor Dessa saudade Música Futura flor Que não abriu Nem a distância Entre as cidades Podem te afastar De mim Música Não vou dizer Que não dói Música Mas já senti Tantas dores Música Seria muito pior Música Se você não Quisesse vir Música 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 Não vou dizer Que não dói Música Mas já senti Tantas dores Música Seria muito pior Música Se você não Quisesse vir Música Muito obrigado Muito obrigado Esse era um trecho Do lindo poema Um mergulhador De Vinicius de Moraes Eu não quero mais Mentir Dos ares pintos que só causam dor Não enxergo mais inferno que me atrair em mim Dos cegos do castelo Dos cegos do castelo me despeço e vou A pé até encontrar Um caminho e um lugar Que eu sou Eu não quero mais dormir Música Música E olhos abertos me esquenta o sol Música Não espero que o revolver venha a explodir Música Na minha testa se anunciou Música Até a pé devagar Música Foge o destino do azar Que restou Música Música E se você puder me olhar Música Se você quiser me achar Música E se você Trouxeram o seu lar Música Eu vou cuidar Cuidarei dele Eu vou cuidar No seu jardim Música Eu vou cuidar Cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Cuidarei do seu jantar Cuidarei do seu jantar Céu e do mar De você e de mim Música Eu vou cuidar Música 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 Dos arespinhos que só causam dor Música Não enxergo mais o inferno que me atrair Música Música Se você puder me olhar Música Música Se você quiser me achar Música Música Se você trouxer o seu lar Música 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 Nossa, é que hoje está, especialmente, não é porque estavam transmitindo pela televisão, então assim, está tudo branco, eu estou vendo todo mundo, e vocês estão me vendo, então a gente está igual para igreja. Eu vou tocar agora uma música que, eu estou gravando um disco novo, o meu produtor, o meu grande amigo Barrett Martins, está aqui na minha frente, e nós tivemos agora duas semanas dentro do estúdio, e é uma delícia gravar discos, é o que eu mais gosto de fazer, e eu acho que é o melhor, que me dá mais prazer, porque todo mundo fica falando, compositor, violonista, sei lá o que, faz sucesso, etc. O que eu acho mesmo que eu sou, se eu fosse definir, eu sou um fazedor de discos. Então, estou fazendo um disco novo, que deve sair em setembro, assim espero, e ali tem muitas músicas inéditas, que eu estou tão envolvido com elas, que imaginei tocar algumas delas aqui para vocês, mas daí, peraí, peraí, daí eu achei que não, não era o caso. Não estou fazendo charme nenhum, é sempre essas coisas, tem tantas outras coisas que eu nunca toco, podem parecer até novas para pessoas, etc, etc. Enfim, tudo isso, porque daí de manhã hoje, assim, ontem eu estava super encanado com esse show, falei, pô, eu estou tão envolvido com o disco, me distanciei desse show, na verdade, hoje de manhã que eu tive uma espécie de, que nem esse inseto que está vindo aqui, assim, né, passou um inseto dentro de mim, daí eu falei, não, eu vou tocar uma música, por quê? Olha só, essa música que eu vou tocar, é a única desse disco novo, que será uma regravação, pois ela foi gravada, e eu tive a honra de ter essa música que eu vou tocar, gravada pela Elza Soares, um disco meio lindo, mas que talvez não tenha muita gente que conheça, há uns 10 anos atrás, enfim, a música chama-se Concórdia, e eu vou tocar para vocês. É um saco ser muito. Eu atravessei a porta Fiz o meu jardim O mar Crendo em mim Jesus na hóstia Rio do rio Céu do céu Mar do mar Beijo em paz A sua boca Dou minha roupa Pra você Usar Peço a tua mão Aberta Um vestido branco Eu vou lhe dar Filhos, filhos, netos e um planeta Do futuro Esse muro ainda escuro Nós temos que derrubar E erguer a nova praça Da nossa árvore Um novo lugar Down, 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 down Vento que balança as folhas Onda que na praia vem deitar Asa que repousa e voa Meu destino, meu destino, meu destino, meu destino Risco em giz a noz, a lousa, poema e prosa, eixo e altar Desço em minhas ruivas telhas Corro sem te acompanhar Encho o berço, a fruta na cesta Só a luz do dia que é você faria minha noite estelar Deus que deu flor nessa água São as palavras, som, eu pisar Deus que deu flor nessa água São as palavras, som, eu pisar A vida que ainda vamos viver Eu e você Eu e você Põe nos meus olhos É você Se você está Dona dos meus olhos É você Avião no ar E entre esses olhos Sem te ver É como o chão Do mar Liga o rádio Liga o rádio A filha A TV Só pra você Escuta A nova música que eu fiz Agora A flora Tá fora Rua Vazia Chora Pois meus olhos vibram ao te ver São dois pãs, um par Luz nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz nos olhos pra anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca em minha E a nossa música eu fiz agora Lá fora Tua irradia, glória Eu te chamo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Passo as tardes pensando Faço as pazes tentando Te telefonar A aeronave segue pousando É você se embarcar Pra eu te dar amor Nessa hora te dar a mão Levar as malas pro Fusca Lá fora eu vou guiando Eu te espero, vem Sim, aonde vão meus pés Porque eu te sigo também E eu te amo E eu te amo E eu me erro bem Grita o que você me quer Ah, grita o que você quiser Eu vou brincar também Eu vou brincar também Eu gosto de ela Ela gosta de mim Eu penso nela Eu penso nela Será que isso não vai ter fim Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai... Vocês sabem que uma das coisas que mais atrapalha Se concentra é um sapato desamarrado Tem várias coisas que vocês não tem ideia do que acontece Um inseto voando Um sapato desamarrado A pior coisa que tem É você subir ao palco E se dar conta que você Tá com a roupa errada É um negócio sério Mas eu, assim Não quer dizer que a roupa é bonita, feia, etc Não é juízo É a sensação Eu tô, pelo menos, tô achando que a roupa tá Tá agradável O pessoal da televisão deve tá achando tudo estranho Bem, eles estão na televisão Nós é que estamos aqui Assim, beleza Nada contra, maravilhoso Né, imagine Eu imagino televisão Quem é que tá na televisão? Deve tá todo mundo no computador Eu não sei, né Não sei nada disso Eu quer dizer Eu não sei nada disso Eu não sei o que tá acontecendo Eu só sei o que tá acontecendo aqui Pós violão Desculpa, gente Ah, tô tudo errado Não, tô tudo errado Esse show aqui Ele, na verdade, é o início da turnê de lançamento do disco Pós violão Pós violão No recreio volume 1 Que eu gravei aqui No ano passado A convite, né Do pessoal daqui do Citibank E foi tão inesperado Fazer esse show Com tanta gente Eu nunca Eu Sempre fiz shows Igual as violão Adoro fazer Mas nunca De fato Nunca tinha feito Um lugar tão grande Fiquei bastante Empolgado Diria assim, né Sabendo que o show ia estar cheio E etc, etc Daí resolvi gravar E daí Quando eu vi a gravação Isso do show do ano passado Falei Pô, ficou bacana Cheio de erro Cheio de coisa maluca E etc, etc Que acontece sempre Erros, né Digo Com essa Coisas inesperadas E etc E daí falei Interessante Vou lançar o disco E daí lancei aqui Com o meu pessoal Da DEC Que tá distribuindo Pelo meu selo Relicário Que é uma coisa Que eu adoro Enfim E daí começou Né Essa história Lança um disco E vamos lá Pra estrada Fazer Mostrar, né Aproveitar Na verdade Não é mais do que mostrar Porque parece que eu tô fazendo Um só marketing Não é não Embora eu goste Das coisas que eu faço E etc É Curtir aquilo que eu faço Eu adoro fazer show E essa oportunidade Porque eu nunca tinha lançado Um disco Voz e Violão, né E esse é o primeiro E esse É isso que eu tô um pouco Mostrando pra vocês Isso aconteceu Naquela noite também Quem não tava aqui Eu fiquei falando Um monte de colores Sinto muita saudade Eu te ouço E não falo O que eu quero dizer Estou Te amando De novo E o quarto lugar Pro meu posto Já me deixou Infeliz Hoje em outra cidade Amanhã na cidade Eu te ligo de tarde Você devina de ler Você me liga de tarde Já pra outra cidade Quando eu durmo de tarde Você não falava de ler Pois ficou resfriada Pois seus pés em sandália Amanhã sem a praia Pude compreender Que está Me amando De novo E encontro um lugar O seu gosto E se sente feliz E eu me rendo O peso Pesadelo Segredo E sossego Que o desejo Por um beijo Pois pra fora E o desejo Durante tanto tempo Só desejo Mas desejo Desejo É que o desejo Seja feito Agora Dia 1º de maio Não sei por que me distraio Com a sua grã perfumada Quase que eu posso Me ver Libera a madrugada Todo mundo lá em casa O mundo é muito mais água Do que eu posso beber Ei, ei, ei Antes só suco de lima Hoje também o de pinha O que você imagina Ele possa querer Ficará na mão De novo Nesse outro lugar O seu posto Diferente e feliz Eu me rendo O peso Pesadelo Segredo E sossego Que o desejo Por um beijo Pois pra fora E o desejo Durante tanto medo Só desejo Mas desejo Desejo É que o desejo Seja feito Agora Hum, hum, hum Não Hum, hum, hum Não, não Vou jantar, meus amigos Amanhã é domingo Hoje eu fico sozinho Pra poder lhe escrever Eu estou amando E com sono Acho que vou me deitar No meu posto Eu me sinto mais feliz Eu me sinto mais feliz Eu me sinto mais feliz O amor acaba Numa esquina Numa esquina, por exemplo Num domingo de lua nova Depois de teatro silêncio Acaba em cafés engordurados Diferentes dos parques De ouro Onde começou a pulsar De repente Ao meio do cigarro Que lhe atira De raiva Contra o automóvel Ou que ela esmaga No cinzeiro repleto Bobilhando de cinza O escarlate das unhas Nasce desde a aurora tropical Depois de uma noite Voltada à alegria apóstola Que não veio E acaba o amor No desenlace das mãos No cinema Como tentáculos saciados E elas se movimentam No escuro Como dois polvos De solidão Como se as mãos Soubessem antes Que o amor tinha acabado Na insônia Dos braços luminosos Do relógio E acaba o amor Nas sorveterias Diante do colorido iceberg Entre frisos de alumínio E espelhos monótonos E no olhar Do cavaleiro errante Que passou pela pensão Às vezes acaba o amor Nos braços torturados De Jesus Filho crucificado De todas as mulheres Mecanicamente no elevador Como se lhe faltasse energia No andar diferente da irmã Dentro de casa O amor pode acabar Na epifania Da pretensão ridícula Dos bigodes Nas ligas Nas cintas Nos brincos E nas sílabas femininas Quando a alma Se habitua Às províncias Empoeiradas da Ásia Onde o amor Pode ser outra coisa O amor pode acabar Quando aconteceu Quando aconteceu Não sei Quando foi que eu deixei de te amar Quando a luz do poste não acendeu Quando a sorte não machucou e ganha Não Não foi ontem que eu disse não Mas quem vai desultar Mas quem vai dizer tchau Onde aconteceu Não sei Onde foi que eu deixei de te amar Dentro do quarto Dentro do quarto Só estava eu Dormindo antes de você chegar Mas não Não foi ontem que eu disse não Mas quem vai dizer tchau A gente não percebe O amor que se perde aos poucos Sem virar carinho Guardar lá dentro O amor não impede Que ele impede Mesmo crendo-se infinito Tornar um amor real É expulsá-lo de você Pra que ele possa ser de alguém Somos se pudermos ser ainda Fomos donos do que hoje Que se perde aos poucos Possa ser de alguém Possa ser de alguém Possa ser de alguém Obrigado. Para lavar a roupa, um, para viagens longas, para difíceis pontas, calculadora. Para o pneu na luna jacaré, para a pantalona nesga, para pular a onda litoral, para lápis ter ponta a ponta do mar. Para o Pará em Amazonas látex, para parar na Pamplona cis, para trazer a tona homenão, para melhor azeitona e emberia. Para o presente da noiva, mar e pão, para a dida, jucumbra nacional, para o tom, a folha, exclusão, para embaixo da sombra, guarda-sol. Para todas as coisas de sonar, para que fiquem prontas paciência, para dormir a folha madrigal, para brincar na gangô a dois. Para fazer uma touca bóssia, para beber uma coca drops, para ferver uma sopa grossa, para a luz lá na fossa, duzentos e 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 duzentos. Para a via noiva, para o paráединão, para o parázar, para o parámetro, para a violência bóssia, para o parámetro, para a cor roxa, para a palámetro, para a galocha, para a vergonha, para a cenoura, a melancia, Para vir a rosa temporada Para aumentar a vitolação Para a cama de mola hóspede Para atracar bem a porta cadeada Para que serve a calota Volkswagen Para quem não acorda balde Para a letra toca a luta Para parecer mais nova avó Para uns dias de prova Amnésia Para estourar pipoca barulho Para quem se afoga e sovou Para levar na escola a condução Para os dias de folga Namorado Para o bato novo fica a porta Quinte Para fechar uma aposta Para ninfo Para quem se comporta brinde Para a mulher que aborda Repouso Para saber a resposta brinde o verso Para escolher a compota jundiai Para a menina que engorda hipofagia Para o alimento das orcas Crio Crio Para o telefone que toca Para a água lá na poça Para a mesa que vai ser posta Para você o que você gosta Hendro Marín Marín SRo Marín 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 Essa música deu o maior problema aqui Quando eu gravei o show Evidentemente vocês estão vendo que eu estou cheio de papel aqui Eu acho, é porque Quando eu gravei o disco Eu estava muito nervoso Hoje eu estou menos A S E daí como diariamente É uma música minha Que a Marisa Monte gravou E ficou muito associada E muito bem gravada, é claro Aquela voz maravilhosa Eu raramente toco ela E ela tem essa letra gigantesca Então eu tinha ensaiado direitinho Estava tudo bom, mas daí eu enxerguei Caramba E acho melhor eu botar o papel Para não correr o risco de errar É muito chato errar uma letra Embora muitas vezes eu erre mesmo E é estranho, não é legal Mas assim Olha só Daí eu botei o papel E é uma merda Porque se você Mesmo que você tenha decorado Se tem o papel na frente Você olha o papel Isso é uma coisa É uma daquelas leis erradas Assim Então Mas eu estava com o papel Então acabei olhando Como eu estava aqui também Vocês perceberam Mas hoje eu só estava dando uns relances Assim Para não E olha A maldita coisa foi Que no dia Eu estava indo bem Bem, bem, bem Daí eu errei o negócio E fiquei chocado Porque eu estava lendo E eu falei Mas eu errei Como assim? E daí além de ter errado Me desconcentrou e tudo E eu comecei Quase a rir Assim Do meu próprio erro E mais tarde fui Mais tarde fui Certificado Que havia feito E o erro não foi Eu ter cantado errado O erro foi Que eu não revisei o papel E no papel estava errado Então eu acertei O erro Né? E fiquei muito chocado Que eu percebi isso Muito depois E isso de fato Não foi legal Assim Mas Eu achei que não tinha Eu até falei no dia assim Tipo Na hora que acabou o business Eu estava gravando o disco Hoje eu estou gravando a televisão Não sei porque eu faço essas coisas Sempre depois me arrependo Falo Pô, muita pressão Daí eu Cheguei no business E falei Ó gente Eu errei a letra Aliás eu falei logo depois Daí eu fiquei falando Pensando etc E gravei o disco Mas no dia eu falei Errei a letra Mas não vou tocar de novo Porque é muito chato Acho que o negócio é Show É bom Porque a gente está aqui E acontece o que está acontecendo Né? Quem não está aqui Quem não sabe Ou está lá na internet Quer dizer Não era uma satisfação Assim De uma demagogia Era só porque eu achei Que não tinha nada a ver Mas tudo bem Quando eu estiver triste Simplesmente me adoraçam Quando eu estiver louco Subitamente se abaste Quando eu estiver fogo Suavemente se encaixa Simplesmente me adoraçam Quando eu estiver louco Quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Sutilmente disfarce Quando eu estiver morto Suplico que não me mate Dentro de ti 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 Mesmo que o mundo Acabe em fim Dentro de tudo Que cabe em ti Mesmo que o mundo Acabe em fim Dentro de tudo Que cabe E quando eu estiver louco E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Suplico que não me mate Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo Acabe em fim Mesmo que o mundo Dentro de tudo Que cabe em ti Mesmo que o mundo Acabe em fim Dentro de tudo Que cabe em ti Mesmo que o mundo Mesmo que o mundo Mesmo que o mundo Besta tu, besta tu, besta tu, besta tu Não viver nesse mundo, besta tu, besta tu Se não há outro mundo, por que não viver? Não viver nesse mundo, por que não viver? Se não há outro mundo Novos Mar anos Obrigada. Basta simplesmente mais uma vez Dizer I love you Até mesmo porque I love you nunca soa bem O meu inglês é péssimo Eu sei que eu gostaria de agir de um modo diferente Mas você nunca pediu pra que eu fosse outro Mas quem gostaria que outro alguém além do seu amor Pra sua dor fosse remédio Eu não Então eu queria te dizer que agora eu sei Que até mesmo um grande amor pode não bastar Aprendi com você que no dia a dia o grande amor Abrange sonho E a vida é real E eu quero te dizer que eu mudei Que já cansei de fingir e fugir e mentir e sumir Não tenho dúvida Não tenho dúvida é com você Mas outras dúvidas eu tenho E elas me atrapalham Não tenho dúvida é com você É só o meu jeito de ser Sou um sujeito imperfeito Mas do lado esquerdo do peito Eu por inteiro te ofereço Meu coração vai Eu sou um sujeito imperfeito Eu sou um sujeito Então eu queria te dizer que agora eu sei Que até mesmo um sujeito Que até mesmo um grande amor pode não bastar Aprendi com você que no dia a dia o grande amor Aprendi com você que no dia o grande amor pode não bastar Aprendi com você que no dia o grande amor pode não bastar E eu quero te dizer que eu mudei Que já cansei de fingir e fugir e mentir e sumir E não entrará Não tenho dúvida é com você Que eu quero viver Mas outras dúvidas eu tenho E que elas me atrapalham E que elas me falham tanto lento Não é um conceito não defeito É só o meu jeito de ser O lama vira terra dura Quando a chuva larja Não tenho dúvida é com você Que eu quero viver Sou um sujeito imperfeito Mas do lado esquerdo do peito Por inteiro te ofereço Espero que aceite E que se deite nesse leito Meu coração vai Muito obrigado Uma bagunça já, né? Uma bagunça já, né? Quando não tiver mais nada Nem chão, nem escada Escundo ou escada O seu coração adorará Quando estiver contudo Lancet e venudo Espada e escudo Sua consciência a dormir Será e acordará No mesmo lugar Num ar a tempo arterial No mesmo ar, no mesmo quintal Da alma um pouco material Quando não se tem mais nada Não se perde nada Escundo ou espada Pode ser o que se for Livre do erro Quando se acabou Contudo, espada e escudo Forme conteúdo Já então agora dá para Amor, amor dará E receberá Do ar com mão Da lágrima sal Amor dará E receberá Da luz, visão Do tempo expirar Amor dará E receberá Num braço, mão Da boca, boca Amor dará Amor dará E receberá Amor de um ser Dia natal Andeus no 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 Quando a gente tem vontade de encontrar a novidade de uma pessoa Quando o tempo passa rápido quando você está ao lado dessa pessoa Quando dá vontade de ficar nos braços dela e nunca mais sair Sabe quando a felicidade bate quando pensa na imagem da pessoa Quando lembra de seus lábios encontrar os outros lábios dessa pessoa E o beijo esperado ainda está molhado e guardado ali em sua boca Se abre e sorre feliz quando fala o nome daquela pessoa Quando quer beijar de novo nos lados desejados de sua pessoa Quando quer que acabe logo a viagem que levou ela pra longe Quando passa a nuvem brasa abre o corpo e o sopro do ar que traz essa pessoa Quando quer a liberta se alimentar e entregar seu corpo pra pessoa Quando pensa porque não disse a verdade é que eu queria que eu crescesse aqui Quando pensa em que eu cresceria E a felicidade bate quando pensa na imagem da pessoa Quando lembra de seus lábios encontrar os outros lábios dessa pessoa E o beijo esperado ainda está molhado e guardado ali em sua boca Quando se abre e sorre feliz quando fala o nome daquela pessoa Quando quer beijar de novo nos lados desejados de sua pessoa Quando pensa afortunado se a verdade é que eu queria que ela Estivesse aqui Sei Eu sei Eu sei É uma mídia com um cabal A tarde mina que não quer Se pôr dançando as ilhas sobre o mar Sua cartilha vem no ar E que cor? O que está acontecendo? O mundo está ao contrário E ninguém me parou O que está acontecendo? Eu estava em paz Quando você chegou São dois filhos em pleno lar Atrás do filho vem o pai O amor como um gatilho sem disparar Você empada mais o lugar Onde eu não vou O que você está fazendo? Milhões e vazes sem nenhuma flor O que você está fazendo? 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 Morre a lua porque longe vai Sabe o dia tão vertical O horizonte anuncia com o seu vital Eu trocaria a eternidade por essa noite Por que está amanhecendo? O que você está fazendo? O que eu fiz? O que você está fazendo? Se não vou pegar seus dados Quando você se for Quem nesse mundo faz o cara do lado Por essa mente dura o futebol amor Sou a chuva pra você secar Pelo sonho das suas asas Você me falou O que você está dizendo Milhões de frases Em uma cor O que você está dizendo É um encargo imenso desse amor O que você está dizendo O que você está fazendo O que é que está fazendo assim O que você 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 está fazendo assim Muito obrigado. Música Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lados Colombo procurou as índias, mas a terra visto que você O sol pelou o céu a gírias do seu local do lar Estranho é gostar tanto do seu local estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chega ali E entra no elevador No seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou Se o homem já pisou na lua como ainda não tem Se o homem já pisou na lua como ainda não tem Se o seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas na sua voz Aé, Cê, exato Estranho é gostar tanto do seu local estar azul Estranho é pensar que agora é pra vocês O que é sofrer em que nós A Cê, exato A Cê, exato Mas a Cê, exato O dom que eu canto as minhas músicas na sua voz E a Cê, exato 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 Quando eu sorri, quando chega o alemão E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje Muito obrigado É... é que essa música, né? É tão... tem uma coisa tão louca na vida, né? Porque... é... evidentemente, acho que... Se não, todos vocês, quase todos vocês sabem quem é essa música Ela conta a história da minha relação de amizade, de trabalho, minha parceria A relação de amor com a Cassia Eller Eu realmente tinha um amor imenso por ela, assim, a gente fez coisas incríveis juntos E eu escrevi essa música Evidentemente, antes de toda essa tragédia, né? Que aconteceu E... O fato da música ter sido escrita E, inclusive, cantada pela Cassia Foi uma coisa muito surpreendente Porque quando eu mostrei pra ela Ela achou... Ela ficou... A Cassia era muito tímida, evidentemente Na verdade, eu nem sei se eu mostrei Eu acho que eu gravei Não, eu mostrei Não me lembro Enfim A história é muito... Mas ela, evidentemente, sabia que se tratava, né? Da nossa... Uma descrição Um pouco metafórica, assim, do que aconteceu Que eu não vou aqui me estender muito Porque eu já falei demais Mas aí, ela... Numa turnê do acústico Surpreendentemente, ela passou a cantar essa música O que me causou, né? Foi uma surpresa E uma alegria imensa Ficou lindo, lindo na voz dela, né? E... Tanto que tem um registro, inclusive Mas daí aconteceu a tragédia E... É uma coisa magnífica Ter feito essa música E ela contar o que ela conta E eu poder cantá-la E é uma espécie de evocação De memória E, na verdade, a música, né? Ela sobreviverá a todos nós Então... É bom Porque toda vez que eu canto Eu mato um pouco a saudade Traz... Mantém vivo Na verdade, é uma... Poderia ter resumido tudo isso A música deixa a gente vivo Eu me sinto mais... Assim... Nesse sentido A música... A música... A música... Pra você guardei um amor que nunca soube Amor que nunca soube dar Amor que te vivi sem me deixar Amor que te vivi sem me deixar Amor que te vivi sem me deixar Amor que te życie e te dar Amor que te dar A música... Exibe em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu Pude me mostrar Achei vendo em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo cheio não vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Bem dos meus pais o amor que te recebi E hoje posso andar livre e feliz Pincel cheio e ar na cor que o arco-íris Fisca ao levitar Vou nascer de novo Lápis edifício Tever e ponte desenhar no seu quadril Meus lábios beijam sinos feitos Se nos trilho a infância Meus lábios beijam sinos feitos Pra ter um jeito meu Meus lábios beijam sinos feitos De coração De coração até forte e arder No fogo gelo vai queimar Meus lábios beijam sinos feitos Quase consola chegar Para realizar as órbitas dos planetas Quase consola chegar Eu mando com assombro exemplar Eu mando com assombro exemplar Do que os astros de mim se tratar De um povo bonita Quanto segundo o sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Levanto com assombro exemplar Do que os astros de mim se tratar De um povo bonita Não diga que não me surpreendi Mas que eu disse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que o seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga Agora trilha incluída Nessa minha conversão Só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sós Num dia que a vida que ardia Sem explicação Agora é pra vocês cantarem o começo Quatro segundos O sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas É uma razão Eu mando com assombro Que os astros de mim se tratar De um povo bonita Eu digo que não me surpreendi Antes que eu vi, se você disse que eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Vamos lá, São Paulo Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Ter incluído nessa minha conversão Só teria de contar Que eu fui lá fora e vi dois sós um dia E a vida que ardia Não tem explicação Não tem explicação Não tem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Não tem explicação Boa noite! 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 Aplausos 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 Muito obrigado Aplausos Aplausos Muitíssimo obrigado mesmo a todos vocês Aplausos 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 Então vamos lá, vou tocar mais um pouquinho Aplausos 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 Essa música que eu vou tocar Ela Foi escolhida Pra estar nesse lugar Porque Especialmente hoje eu vou Tocá-la de uma maneira diferente Eu preciso Confessar aqui um pouco a vocês Porque Daqui a pouco A minha filha Sofia Vai viajar com seu marido Vai sair pra uma viagem longa E a gente tá aqui nós Os irmãos Assim Numa felicidade E ao mesmo tempo naquela né Quase tristeza de ficar Assim longe da companhia dela E Eu As músicas que escrevo elas A maioria delas surgiram Das coisas que eu sinto Até aquelas que surgiram de outras coisas Expressam que eu sinto a forma como eu sinto E essa música E muitas delas foram escritas Para pessoas amadas E como os meus filhos Para cada qual deles Há músicas, versos e Coisas implícitas Nas músicas que provém do amor Que eu tenho por eles E que eles me mostraram Me ensinaram Essa música Chama-se Espatódia Eu fiz pra minha filha Zoé Mas hoje Ela é dedicada ao imenso amor Que eu tenho por todos os meus filhos E que a Sofia Vai fazer falta Sofia, boa viagem De vista esse filho Minha flor Minha cor Minha cor Minha cara Quarta Quarta Estrela Letra As três Uma estrada Não sei se no mundo É bom Mas ele ficou melhor Desde que você chegou E perguntou E perguntou Tem lugar pra mim Espatou De agir Nesse cor de pó Não sei se no mundo Não sei se no mundo É mau Mas ele está melhor Desde que você chegou Não sei se no mundo 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 Não sei se o mundo é bom Mas ele está melhor Só que você chegou Me explicou, louco, louco Esse mundo louco pra mim Não sei se esse mundo está só Mas pro mundo eu vim Ou não era pro mundo Só existe e tem razão Por causa de vocês dois Sofia e Zoya Desculpe, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado Eu entendo As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você procurar O que eu te dei Quanto, pouco, quase nada O que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a valda é a morte da esperança Como o dia que roubaram seu carro Deixou uma lembrança E a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Com o amor de quem a gente ama Por onde andei Enquanto você me procura Eu te dei Vômito, pouco ou quase nada Eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Ah, ah, ah Ah, ah Agora eu vou deixar pra vocês Amor, eu sinto Amor, eu sinto É uma palavra Que a valda é morte da esperança Como o dia que roubaram seu carro Deixou uma lembrança É mesmo que eu sou muito frágil Quando eu matei uma irrelevância E se eu acho que eu tenho verdade Como eu vou te ensinar Eu andei Enquanto você me procurou Eu te dei Muito pouco, quase nada Porque eu deixei Algumas provas penduradas Será que eu sei Que você mesmo Tudo aquilo que me falta Hum, hum, hum Uh, hum, hum Muito obrigado Eu tinha imaginado terminar com essa, mas acho que vamos terminar com uma mais pra cima. Essa é bonita, né? É bonita, sim, mas... Então vamos lá. Essa é pra vocês, né? Sei lá, vocês estão tímidos ali? Estão perto da timidez. Na, na, na... Faz muito tempo, mas eu me lembro que você ficava comigo. Mas hoje eu penso que tanto tempo me deixou muito mais calmo O meu comportamento é egoísta, seu temperamento é difícil Você me achava muito esquisito e eu te achava bem chata, vão lá subindo Mas tudo o que acontece na vida tem um momento e um destino Ele é uma arte, é um ofício, mas é preciso cuidar Esse ver que olhar só pra dentro não é o maior desperdício Vamos lá, quero ouvir vocês! Foi! E o amor é o calor que aquece a água E o amor tem sabor pra quem bebe a sua água Mas hoje eu mesmo quase não lembro que já estive sozinho Que um dia seria seu marido, seu príncipe encantado Ter filhos no nosso apartamento, fim de semana no city Tocando aqui diante dos meus filhos e pra vocês em São Paulo Mas tudo o que acontece na vida tem um momento e um quê? Ver uma arte é um ofício, mas é preciso Ver uma arte é um ofício, mas é preciso cuidar Por favor, pensa amor Pra quem bebe a sua água Pra gente ter de nada Muito obrigado, São Paulo Muito obrigado Obrigado